Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam ótimas e vamos lá para uma dica que está super em alta, que é tendência. Eu estava aqui fazendo, gente, a encomenda, né? Porque aqui quem manda é a cliente. Claro que nem em tudo, hein? Principalmente nos preços elas não mandam, não. Mas resolvi fazer o passo a passo para mostrar para vocês como que ficou fofo. Isso aqui, ó. Eu coloquei, tá? A tiara clique, aí coloquei seis biquinhos de pato e olha o detalhe. Ó, amor. Olha que lindo e o coraçãozinho. Ficou perfeita, né? Ainda brinquei com as cores, ó. E essa daqui, que é para mãe, tá? Ela pediu, ó. Eu trabalhei com essa margarida, que vai ficar lindo, gente, quando ela fizer o penteado. Olha que luxo! Tá aqui essa dica, tô trazendo para vocês. Vamos lá aprender? É rapidinha, é linda e é fácil, tá? Mas antes, ativa o sininho, compartilha com as amigas, tá? E deixe seu joinha. Agora, o assunto vai ficar sério, né? Vamos lá. Aqui, ó, tá bem bagunçada a mesa, mas para poder mostrar bastante opções para vocês, tá? Ó, você pode fazer essa tiara com esse tipo, tá? De aplique. Ele é uma resina super levinha. Tem esses lacinhos também. Gente, isso aqui é só alguns dos que eu tenho aqui, tá? As frutinhas, olha, que linda. Essas balinhas aqui também, ó. As letrinhas que eu fiz com a outra. Ah, Lili, mas como que você cortou? Gente, eu tenho um alicate de unha, tá? Velho. Olha lá, ó. Ele corta bem, tá? Tem também essa opção aqui, que vende, que é da kit, tá? São umas florzinhas prontas que vem no pacotinho. Tem essa daqui também, ó. E essa daqui, que é a que eu vou estar usando agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cá, esse mundo, né? Já aplica ali. É, para poder montar, você vai precisar do arquinho. Eu vou estar encapando junto com vocês agora, tá? E os biquinhos de pato. Fita número 2, para você estar encapando. O biquinho de pato aqui, eu estou usando de duas garras, no tamanho de 3 centímetros e meio, tá vendo? Ele é aquele de duas garras, ele é mais redondinho. Ah, Lili, mas é tão difícil encontrar no site da pintando e bordando, que eu comprei o pacote, tá? É, fita número 2, para você estar encapando o arco, tá? E o bico de pato. Cola quente, eu vou estar usando para estar encapando o biquinho de pato. Pega mil, para encapar o arco. T6 mil, porque eu vou colocar isso aqui dentro dessa florzinha no final, só para dar um toque. Então, vamos lá. Vamos começar rapidinho, rapidinho, porque essa dica aqui é bato de vult. Ó, eu vou começar encapando o arco, tá? Lili, a pega mil não funciona comigo. Então, você usa T6 mil, E7 mil, tá? Nós temos uma variedade muito boa de cola para o artesanato aí no mercado. Comigo funciona. Então, bora. Ó, deixa eu passar aqui, né? Vamos lá. Eu vou encapar todo o arquinho. Tô fazendo isso, que às vezes eu mostro no vídeo e as meninas perguntam, mesmo tendo vídeo aqui no canal. Mas não custa, né, gente? Vou ter que encapar mesmo. Então, ó, eu passo o dedo, tá vendo? Para espalhar a cola, é bacana você fazer isso. Cortei, selei, depois vou colocar a etiqueta, então, ó, virei e ok. Gente, por que que eu trago a fita até aqui, tá? Para poder não incomodar atrás da orelha, tá bom? Quando você faz o acabamento aqui, geralmente incomoda, tá? Algumas vezes costuma incomodar, assim como também incomoda o óculos, algumas coisas. Então, é bem bacana pensar em tudo isso. Vamos lá encapar o biquinho de pato? Para encapar esse biquinho de pato, tem essa observação aqui. Ele é de duas garras. Então, o que que nós vamos fazer? Cola quente aqui, ó, tá? Nessa quantidade aqui, eu venho aqui, coloco, ó lá, para já colar. Aí, aqui, ó, eu coloco cola quente, faço isso aqui. Seguro, ó, bora, cola quente e passo para cá, tá vendo? Aqui, eu vou deixar uma pontinha desse tamanho, pra poder fazer isso aqui, ó, tá? Alguns eu já deixei ali adiantada, pra não demorar muito, ó lá. Viu? O que que acontece? Agora, vou encapar aqui esse último, pra vocês verem novamente, pra não ficar dúvida, ó. Eu pego essa pontinha aqui, coloco nessa posição, ó. Passo mais um pouco de cola quente aqui, viro, tá? Ó lá. Tá vendo? Segurando, com muito cuidado, vou passar mais cola quente aqui. Lembrando que eu trabalho com a pistola da ladeira, tá? E a cola quente, eu gosto daquela importada, que eu já mostrei aqui no canal, pra vocês. Quando falta dela, gente, geralmente, eu gosto de pegar a tech bond, tá? Então, vamos lá. Isso aqui já secou. Então, deixa eu finalizar ele. Vamos montar agora o arquinho, tá? É rápido e fácil. Então, deixa eu botar eles todos na posição correta, pra não colar errado. Então, ó, eu pego agora o arquinho, tá? Eu vou marcar o meio, gente, aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui o meio. O meio dele é esse aqui, tá? Ele tem até uma bolinha, formando, mas eu vou fazer dessa forma, caso você não tenha, né? Então, ó, eu vou fazer um risquinho aqui, desse lado. E a mesma medida, eu vou jogar pra cá, pra poder fazer a distância, tá? Dos primeiros. Nós vamos começar por cima. Então, ó, eu vou pegar aqui, colocar cola quente, e vou colocar o primeiro biquinho de pato. Bem certinho, tá? Daqui pra cá, vamos fazer a mesma coisa, ó. Prontinho. Tá? Ok. Bora. Aí, vou dar a mesma distância aqui, ó. Então, vamos lá. Vou dar a mesma distância aqui, também. Ó. Tirar esse excesso de cola, é muito importante isso, tá? Aqui, vou dar uma distância. Você pode fazer também, ó. Ela só com quatro, tá? Igual aquela da flor. Entendeu? Então, e agora, vou finalizar essa daqui, pra gente colocar ali por último, tá? Então, fechei. Agora, eu vou dar a mesma distância aqui. E, vamos colocar o último. Prontinho. Olha. Já está prontinho, coladinho. Agora, nós vamos colocar as flores. Vamos lá, ó. Cola quente, tá? Deixa eu afundar bem ela. Vou colocar a flor aqui. Prontinho. Agora, cola quente. Vou colocar a outra aqui, ó. Ó, se eu fosse colocar esse, olha como ficaria também lindo, tá? Mostrar pra vocês. Essa daqui também ficaria linda. Olha a balinha, tá? Só pra vocês terem noção. Então, ó. Vamos colocar nessa, tá? E ir colocando as flores, olha lá. Eu gosto de apertando pra não ficar alta. Então, ó. Cola quente. E agora, vamos para as duas últimas ali, ó. Quando ela vai pro cabelo, ela vai ficar uma tiara de flores, gente. Vai ficar linda, tá? E a última, viu como é rápido? Rapidinho. Olha que linda que ela ficou, tá? Agora, eu quero colocar essa pérola, tá? Meia pérola. Só pra dar um brilho no meio. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou pegar a T6 mil, tá? Colocar aqui. Aqui e aqui. Bem no miolo, gente. Aí, ó. Esse pauzinho aqui, ele ajuda muito, tá vendo? E ele é super baratinho, tá? Olha que lindo que ficou esse toque no meio. Olha que coisa fofa. Então, vamos lá, ó. Prontinho. Deixa eu virar aqui. Pra finalizar. Essa meia pérola, ela é cintilante, ela é tão bonita, né? Olha que lindo que ficou. Agora, vamos colocar a etiqueta. E prontinho, gente. Mais uma tiara. Clique. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam bastante e que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? E... Deixa eu pegar aqui as outras. Ficaram bem diferentes, né? E aí, qual que é a sua preferida? Comenta aí. Quero ver qual que você mais gostou, gente. Olha isso aqui. O material dessas tiaras aqui, ó. Todos você vai encontrar lá no site da Pintando Embordando, tá? As letrinhas, o pompom, a flor, tudinho, tá? Então, ó. Que vocês produzam bastante. Que seja inspiração, tá? Que vocês vendam. E que vocês lembrem que tudo isso vai passar. E que daqui a pouco a gente tá aí nas feiras de novo, arrebentando na venda. Porque é assim que Deus faz. Deus ainda vai abençoar. Deus ainda vai prosperar. Deus ainda vai realizar muitos sonhos. Que nós possamos ter olhos de águia. Olhar mais à frente e entender. E daqui a pouco, tudo vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Eu creio. Não deixa... Não abra mão. Não perca. Não deixa esse tempo agora tirar de você os seus sonhos. Porque Deus, quando desenhou. E quando escreveu. E quando Ele te prometeu. Ele já sabia de tudo isso que ia acontecer. Então, apenas creia. Creia. Porque eu creio que daqui se levantará grandes mulheres. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou fazer de a frente. Obrigado.